Bom galera, a dica de hoje do Gearbest é esse fone de ouvido. Sim galera, esse fone de ouvido aí, mano, o som, o grave, mano, ele é muito top mesmo. Se você quer comprar esse fone de ouvido, quer escutar um som melhor, o preço é esse, 84 e 86, mas corre que a promoção acaba em 8 dias, tá? Então, essa promoção é válida por apenas 8 dias. Você vai clicar no link na descrição, vai tá fazendo a sua compra e eu garanto a compra. Gearbest, ela vai entregar pra você muito rápido. E, som de qualidade é na Gearbest, então, clica no link, tamo junto é nóis. Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu e o meu personagem e hoje vamos ensinar a vocês aquilo que vocês vinham pedindo, tá? Metralha, como que faz para tá fazendo com que nasça ovos fertilizados? Sim, é o seguinte galera, hoje eu vou tá ensinando pra vocês, eu já tô até com o código aqui, mas eu vou apagar o código. Pera aí, vamos apagar o código, tá? Vou só colocar aqui pra vocês verem. Eu tive que construir... Hum, foi morto? Por que que ele foi morto, cara? Ele tentou sair? Ah, tentou sair, cara. Eu taquei aqui uns ovos de sapo aqui pra tá fertilizado, no caso, né? Pra tá fazendo esqueminha, só que eles saem galera. Não sei o que que acontece, bicho é rápido. Mas depois a gente vê isso daí. Vamos lá. Eu quero ensinar a vocês como que faz pra tá fertilizando o ovo aqui com código, mas uma forma aí que ele não vá perder a vida. Porque normalmente o que que acontece? Você vai fazer o código, né? E pra habilitar, lembrando, né? Aperta Start, R, B, L, B, Y, E, X. No caso do PS4, você vai apertar Pause, vai apertar Y, Y não. Triângulo, quadrado, R1 e L1. É isso aí, pra tá habilitando esses comandos. E agora, vamos lá. Primeiramente, vocês vão colocar Cheat. Eu gosto de colocar o Cheat pra ter uma garantia que vai dar tudo certo, tá? GFI, Egg, Underline. Aí eu vou querer do Rex. Vamos lá, Rex, Underline. Aí agora vem a mágica. Fer, opa. Fer, ti, opa, fer, ti, li, zed. Aí você vai dar espaço e vai colocar quantos ovos você quer. No caso eu vou colocar uns 5 aqui, só pra gente ver se ele vai nascer um level mais alto. Porque aqui é a qualidade que vai vir, né? Vamos ver. Pronto. Agora, eu vou até fazer 2 aqui, 3, pra vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Deixa eu só acender a fogueira aqui que tá meio... Aqui não tem. Tá, ótimo. Só pra vocês entenderem. Eu tô aqui num lugar longe da incubadora. O que eu vou fazer? Eu vou soltar o ovo em qualquer lugar, tá? Vou soltar o ovo aqui, por exemplo. Soltei o ovo. Ele some. Ele some, ó. Ele não aparece. Mas se eu vier aqui, se eu vier aqui e soltar o ovo aqui em cima da incubadora, o ovo ele fica normal, tá? Ele fica normal. Só que lembrando, ó. Ele não tem level, não tem nada. Eu não sei quanto tempo vai pra tá incubando, ó. No caso é 2 minutos, né? Enquanto esse ovo tá lá... Metralha, eu quero um ovo diferente aí. Eu quero um... Sei lá, um... Um ovo do Rock Drake, por exemplo. Aí vocês vão colocar o seguinte. Vão só apagar o nome do dino que você quer e manter o resto. Aí você vai colocar a Rock... No caso, né? Rock Drake. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Já temos alguns ovos de Rock Drake. Aqui tá fertilizando esse daqui. Vamos jogar aqui pra ver se funciona também. Ó, do Rock Drake, galera, vocês já viram que ele não funciona aqui, ó. Joguei em cima da estufa e ele não ficou, ó. Deixa eu fazer alguns aqui só pra mim ver. Ó, vamos ver aqui em cima da incubadora, ó. Ele não fica, ó. Uma das principais coisas que vocês saberem é que ele não fica. Ó. Joguei os dois. Cadê? Sumiu. Vamos ver aqui no chão normal aqui pra ver se ele fica. Só pra gente ter uma noção. Também não fica. Então, quer dizer, algumas coisas vocês não vão conseguir tá colocando aqui, ó. Agora vamos fazer do gigante. Vamos ver se é assim, ó. Gigante. Ó lá. Ovo fertilizado gigantossauro. Aí você só muda aquilo que eu falei pra vocês. Ovo já ficou, ó. Entendeu? Só que ele não tem level. Ele só tem o peso. Só tem o tempo de incubação, tá? Só tem o sisteminha ali, ó. Um minuto e pouco. Ahn... Por exemplo, eu quero de... De... De quetzal. Vamos lá, ó. Quetz. Vocês vão tá terminando aqui. Acho que é assim. Olha lá. Ovo fertilizado de quetzal. Aí vocês vão... Jogar aqui também. Olha lá, ó. Já temos tudo que a gente precisa. Ah, eu quero... Um ovo de teresino. Vamos ver. Teresino. Será que é assim? Não sei se é assim. Não, não tem. Vamos ver o trike. Vamos ver o trike. Se... Eu não sei como é que vai ser o sistema aí da escrita, tá ligado? Ó, o trike foi... Deu certo. Dois ovo fertilizado de trike. Então, quer dizer, você tem que jogar direto... Aqui, ó. Não pode jogar direto no chão aqui, ó. Vou jogar aqui no chão, ó. Vocês vão ver. Eu vou jogar todos os ovos, ó. Não vai aparecer um, ó. Eu jogo todos. Só foi o do... Ó, do quetzal foi, cara. Que loucura. Do quetzal não era pra ir, mas foi. Tudo bem, né? Aí calou minha boca lá. O quetzal foi, só que ele não está incubando também. Opa, já nasceu aqui um rex. Só que o level, vocês podem ver, o level é bem baixinho. Não é um level alto não, viu? Ah, metralha, é o louco? Level 1, cara? Sim. Não adianta vir falar pra mim que vai ser um level foda, porque não vai, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Porque seria até, até meio complicado de você pegar um, 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 um rex desse aqui. Deixa eu deixar... Cadê? Para aí, cara. Para aí. Opções. Comportamento. Deixa eu tirar o movimento livre. Pronto. Bom, seria até meio complicado você pegar e fazer com que esse rex aqui viesse level alto, né? Mas ele vai vir level baixo, não adianta. Vai vir level pra você só fazer os ovos aí, né? Eu tentei mudar aqui, ó. A casa decimal aqui de um, dois, não sei qual que é os levels. Se tem como a gente está modificando os levels, não sei. Mas não tem, cara. Deixa eu ver aqui. Ó, o Trike level 1 também. O Giganto aqui vai demorar um pouco, depende do level do ovo, né? Depende do level do ovo também, ele não tem level. Então a gente tem que, basicamente, fazer isso daí só pra quebrar um galho mesmo, cara. Só pra quebrar um galho mesmo. Só pra você não ter dor de cabeça, curtir aí com os amigos, fazer os códigos. Então esses códigos eu vou deixar na descrição, tá? Alguns códigos, no caso. Aí você só vai substituir aqui. Vocês vão fazer o código do ovo normal, que é o último vídeo que eu fiz. E vão colocar underline, fertilized e depois colocar a numeração aqui. Então é só ser feliz aí com os novos códigos aí pra vocês. E lembrando, mano, é level baixo. Não tem como. Eu já posso até tentar buscar mais informações pra ver se a gente consegue um level alto. Porque, mano, imagine pegar um Rex level 1, cara. Mano, é zica, né? Não presta esse trem. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Deixa eu tirar a interface aqui. Vamos fazer uma... Ô, louco, cara. Onde é que eu tô? Ah, tá. Eu entrei dentro do ovo, cara. Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis.